Olá, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. E como nós falamos anteriormente, hoje, especialmente, Deus tem uma bênção, um milagre para a sua casa, para o seu lar. O tema de hoje fala do texto, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 2, do 1 ao versículo 11, que fala sobre o milagre, o milagre que Jesus operou num casamento. E nós sabemos que o cenário de muitos casamentos tem sido de muitas lutas, de muitas tribulações. Nós vemos muitos casamentos sendo destruídos, muitas das vezes, pela falta de alegria, de prazer, que o esposo não tem mais com a esposa, a esposa não tem mais com o esposo, e com os filhos também. Nós vemos que o inimigo tem tentado tirar a alegria. Essa é uma arma que o diabo tem usado em muitas famílias, tirando a alegria no casamento. E nós vamos estar aprendendo que Jesus, ele traz uma alegria. E impressionante que Jesus, ele faz algo novo, porque Jesus, ele sempre tem algo novo. E o melhor sempre está por vir. E foi isso que aconteceu nesse texto que nós vamos ler. Eu convido você para junto, lermos em João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Três dias depois, houve um casamento em Canar da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de águas talhas. E eles as encheram totalmente. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, Deus, Deus, Jesus, princípio aos seus sinais, encanada a Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A Bíblia, ela narra uma história, um milagre extraordinário, operado por Jesus, o nosso Senhor. E esse relato, como num casamento, ele foi tocado pelo poder, pelo milagre de Deus. E de como o casamento poderá ser tocado também em muitos lares nesse momento. Essa atitude, esse milagre que Jesus causou, que Jesus realizou naquele lugar, naquela casa, naquele momento, foi um milagre miraculoso, um milagre extraordinário, porque muitos ali ficaram estarrecidos, porque o vinho melhor sempre vinha antes. E Jesus, ele transforma a água em vinho. Ele pega aquilo que era impossível ao homem e torna possível. E isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa família, transformar o impossível ao possível. E nós vemos que existia, nesse momento aqui, um problema, mas existiu também uma solução. Eu não sei qual é o problema que você esteja, né, que você esteja, que esteja acontecendo na sua vida. Mas eu quero lhe dizer que existe uma solução, existe um milagre para a sua vida. O problema, ele girava em torno da falta do vinho. E a solução, justamente, era o milagre para trazer o vinho. Um problema girado em torno de algo, né, que muitos acreditavam que não tinha mais como trazer o melhor vinho, porque o melhor vinho já tinha sido servido. E o vinho, na tipologia bíblica, ela lembra muito festas, alegria. O vinho, na Bíblia, simboliza a alegria. Nós vemos no livro de Salmos, capítulo 104, no versículo 15, a parte A, diz assim, o vinho que alegra o coração do homem. E nós vemos que muitos casamentos não têm mais bebido do vinho, não têm mais vivido a alegria. Ou até mesmo muitos, desde o começo do seu casamento, desde o início do seu casamento, não sentem mais alegria, não sentem mais prazer. Muita gente está desacreditada no casamento e vive a frustração do vinho que acabou, a falta de alegria. Mas eu quero te dizer, querido, querida, vocês que estão nos vendo agora na Rede Boas Novas, receba desde já a alegria vindo do trono de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Nós sabemos que o homem e a mulher são dois seres muito diferentes. O homem foi criado por Deus, a mulher também. Mas tem diferenças na sua criação, tem diferença nos seus gostos, no seu pensar, no que a gente acha, no que a gente não acha. Existe uma diferença muito grande na vida de um homem e de uma mulher. E nós descobrimos, muitas das vezes, essas diferenças quando nós casamos. Enquanto namoramos, enquanto estamos noivos, a gente não percebe muitos erros na pessoa que nós escolhemos para ser o nosso marido, para ser a sua esposa. E com o passar do tempo, durante um relacionamento, durante alguns dias, alguns meses, alguns anos, nós vamos ver que nem tudo é como a gente às vezes pensava. Aí existe o temperamento de um, o temperamento de outro é diferente, o jeito de ser, o jeito de pensar. E por conta disso, por causa dessas diferenças, nós vemos que o ser humano, ele acaba entrando o quê? Em atrito. Aí não concorda com o que a pessoa, o que o seu cônjuge acha. Aí não abre mão. Aí vai havendo o quê? Brigas, contendas. Essas diferenças que há na vida de um homem, de uma mulher, num casamento, são motivos de disputa, são motivos de competição, são motivos de, né, eu tenho razão, quem está com a razão sou eu. Isso não é verdade? Isso acontece. Nós vemos, nós trabalhamos muito com casais, nós vemos que quando os nossos discípulos vêm até nós, eles sempre vêm com o seu pensamento já formado. Não, eu estou certo, é ela que está errado. Não, é eu que estou certo, ele que está errado. E por conta disso, nós vemos muitos casamentos sendo destruídos pela falta de diálogo, pela falta de compaixão um pelo outro, pela falta de entendimento de um para o outro. E isso vai trazendo um desgaste. A falta de alegria, a falta de prazer, a falta de diálogo, a falta de comunicação, vai trazendo um desgaste num casamento. Normalmente, um casamento, ele não tende a acabar por um, uma grande desgraça. Você pode reparar isso, mas sim por pequenas picuinhas, por pequenas coisas, ou até mesmo pela falta de muitas ou pequenas coisas. Quando nós vemos um casamento ser destruído, foi porque ele já vinha já há algum tempo com pequenas coisas, trazendo aquele desgaste, ou por falta dela. Eu não sei o que está faltando na sua casa, no seu casamento, no seu lar. Eu não sei o que tem trazido o desgaste. Qual é o motivo? Porque você não sente mais alegria, porque os seus filhos não sentem mais alegria. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, aquele que operou o milagre naquele casamento, ele está vivo e não vai ser diferente. Hoje ele vai operar o milagre no seu casamento e na minha vida, no meu casamento. Assim, eu creio e você também crê, você diga amém. A única possibilidade da solução da parte de Deus no nosso casamento, de trazer alegria, é se Jesus fizer parte desse relacionamento. Existe uma solução sim. Existe sim como Deus trazer o melhor para o seu casamento. Mas, nesse texto, nós aprendemos que Jesus, ele precisa fazer parte. Jesus, ele precisa estar presente. E foi isso que aconteceu nesse texto. Nós vemos que Jesus, ele já estava fazendo parte daquele casamento. Jesus, ele não foi chamado somente num momento em que houve um problema, em que faltava vinho. Não, Jesus, ele já estava presente. E nós vemos que muitos casamentos, eles só procuram recorrer a Jesus quando as coisas estão se acabando ou quando já se acabaram. Às vezes as pessoas têm a oportunidade de poder se ajustar, de procurar o seu pastor, de procurar Jesus, de procurar o seu líder. E expor a situação que está começando e buscar ajuda. Mas, às vezes, a gente acaba deixando por orgulho, por achar que vai ficar bem ou por achar que não quer também. Mas, Jesus, ele fazia parte daquele momento na vida daquele casamento. Era o início, era o princípio de tudo. Aquele momento da união entre aquelas duas pessoas. E Jesus já estava presente. Olha que lindo, que maravilhoso. Quando Jesus está presente antes de algo de errado acontecer. E Jesus, ele já tinha sido convidado para aquele casamento. E eu imagino que aquele noivo, ele nem imaginava que teria algum problema, porque teria o problema do vinho ter acabado. Mas ele, porque ele convidou Jesus, ali houve aquele milagre. Eu não sei se você tem vivido momentos de alegria ainda no seu casamento. Talvez você diga, pastora, eu sou muito feliz no meu casamento. Mas isso não é motivo para que você não deixe que Jesus faça parte. Isso não é motivo para que você não traga Jesus para o seu casamento. Nós não temos que procurar apenas Jesus quando as coisas estão maus, quando as coisas estão ruins. Mas nós devemos trazer Jesus para o nosso lar. Nós devemos deixar Jesus ser o centro da nossa vida. Ser o centro do nosso relacionamento. Ser o centro do nosso casamento. E Deus, ele quer fazer parte do seu casamento. Deus quer fazer parte da sua família. E exemplo disso, nós vemos lá no primeiro capítulo de Gênesis. Quando Deus, ele aparecia, ele estava ali todos os dias, ao lado de Adão e Eva. Todo santo dia, Deus, ele aparecia ali para aquele casal. E eu creio que o desejo de Deus, o desejo de Jesus, é fazer parte da nossa vida. E essa é a única garantia que eu e você podemos ter para que o nosso casamento, ele sobreviva. A única garantia, a solução para que nós vivamos bem, para que nós possamos enfrentar os desafios, os obstáculos, a falta de vinho. Seja o que for que esteja faltando. A única solução é Jesus. A qualquer dificuldade, porque a dificuldade, elas virão. Você sabia disso? Você sabia que a dificuldade, ela existe para todos? Isso é uma realidade. A dificuldade, a luta, a tribulação, ela existe num relacionamento. Elas virão para todo tipo de gente. Mas a garantia que nós temos de solução é Jesus dentro do nosso casamento. E nós temos que cultivar a presença de Deus no nosso lar, no nosso relacionamento. Não apenas cultivar a presença dele como se fosse uma mera formalidade. Mas permitir que Jesus, ele faça morada, que ele tenha espaço, que na hora que ele desejar agir, ele tenha liberdade de agir. Muitas das vezes nós impedimos o agir de Deus. Interessante que a mãe de Jesus, ela diz assim, olha, fazei tudo o que ele mandar. Tudo o que Jesus mandar, você faça. E eu tenho que ter essa mesma confiança. Deixar Jesus fazer o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, confiar que Jesus tem o poder nas mãos para fazer o morto ressuscitar. Para trazer vida à sua família, para trazer alegria, para trazer cura, para trazer libertação. E confiar de uma tal forma que você deixe nas mãos de Jesus, entregue nas mãos dele e diga, Senhor, entra no meu barco e dirija. Toma o leme da minha vida, do meu casamento. E se tiver que me humilhar, se tiver que pedir perdão, de me arrepender, talvez por algo que eu nem tenha feito, que eu não tenha cometido, mas que eu faça, que eu venha fazer, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. O comando de Maria, a gente tem que aprender a receber o comando de Deus e realizar aquilo que Deus tem. Os milagres de Deus, eles não estão condicionados apenas na nossa capacidade de crer, de acreditar, mas da obediência. A obediência nos leva a viver milagres. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço o comando de Deus, esse é o momento que Deus realiza o milagre. Não basta apenas você crer, você tem que obedecer. E nós precisamos orar, mas também precisamos agir, precisamos entrar em ação, precisamos também obedecer a palavra de Deus, precisamos entrar num lugar em Deus, aonde a gente aprenda a ceder, a amar, a perdoar. Entre nesse lugar em Deus, entre nesse lugar para que você sinta a presença de Deus e receba o dom de amar, o dom de perdoar. E a maioria de nós só quer defender os nossos direitos. Nós queremos só defender os nossos direitos. É verdade quando isso acontece. Muitas das vezes, numa discussão, nós não queremos ouvir, nós não queremos abrir os nossos ouvidos para poder saber o que é outra pessoa, o que o nosso cônjuge tem a falar. Mas nós queremos só apenas dizer, defender os nossos direitos. Aí passa-se muito tempo, vai passando muitos dias, muitos anos, e nós pensamos que vamos mudar o outro pensamento do nosso cônjuge. Achamos que com as nossas próprias forças, nós vamos transformar aquele quadro. Nós vamos achar que a pessoa vai ceder. Muitas das vezes, Deus quer transformar, é a nossa vida. Muitas das vezes, o que Deus quer fazer é um milagre em nós primeiro. E eu lembro, quando eu casei, o meu esposo ainda não era evangélico. E eu tive que ir para os pés do Senhor. Eu tive que buscar a salvação, a libertação, a transformação do meu casamento. E eu tive que mudar primeiro, para que hoje eu tivesse uma família, um marido, um lar abençoado, feliz, com alegria. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas, para ter um milagre no meu lar. O grande desafio na vida de qualquer casal cristão é permitir ser trabalhado por Deus. Muitos não querem ser trabalhados. Muitos não querem ser moldados. Muitos não querem ir à casa do oleiro, para que o oleiro tire as imperfeições. Às vezes, achamos que estamos como um vaso bonito, florido. Às vezes, achamos que, não, eu sou a melhor esposa. Ele é que não me merece. Ou não, eu sou o melhor esposo. Ele é que não me merece. E Deus, Ele quer tirar o orgulho. Quer tirar as imperfeições. Quer tirar a poeira que está por cima. Quer tirar algo que a gente traz, desde lá da nossa infância. Daquele ambiente que a gente vivia. Daqueles costumes que a gente tinha. Da diferença que nós temos. E Deus precisa nos moldar. E isso é necessário. Para que o seu casamento venha a ter alegria. Para que Deus faça um milagre. Entre, desça na casa do oleiro. E permita que o Senhor te molde. Permita que o Senhor faça de ti, conforme o que Ele quer. É, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais trabalhado formos por Deus, mais cabe a água em nossas talhas. Foi isso que Jesus fez. Jesus mandou trazer seis taças de pedra. Porque ali ia caber muito mais vinho. E mandou encher de água. Quanto mais água for colocado, mais vinho depois nós vamos ter. A água simboliza a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus eu tiver na minha vida. Quanto mais eu obedecer a palavra de Deus. Mais alegria vai vir depois. O melhor vai estar por vir na sua vida. Na minha vida, na nossa família. E nós vemos que Jesus pede para trazer as seis taças de pedra e pede para trazer água. Jesus poderia muito bem fazer aquele milagre sem precisar pedir a ação, a ajuda de alguém para trazer algo. Mas Jesus nos ensina que nós devemos entregar alguma coisa para que Deus possa trabalhar em cima disso. E nós vemos no texto, no livro de Reis, sobre Eliseu e aquela viúva. Ele diz assim para aquela serva. Tua serva não tem nada em casa? Ela responde para Jesus. Jesus pergunta a ela, o que você tem em casa para eu operar o milagre? Jesus perguntou a ela, o que você pode trazer? Eu quero ver você agir, eu quero ver a sua ação, o que você pode trazer para que eu faça um milagre na sua casa, na sua família. E quando o profeta Eliseu pergunta àquela viúva sobre o que ela tinha em casa, a resposta dela é, Senhor, eu só tenho, eu não tenho nada em casa, apenas uma botija de azeite. E a provisão milagrosa veio imediatamente sobre aquela casa, sobre aquela viúva, em cima do que ela já tinha, um vaso de azeite. Deus usou o que ela possuía para multiplicar aquilo que ela não tinha, para realizar o milagre que ela precisava. E nós vemos que Deus, em muitos momentos na Bíblia, ele sempre usa o que nós temos nas mãos. Foi assim com Moisés, quando Moisés, ele está ali em frente ao Mar Vermelho, Deus pergunta assim para ele, o que tu tem nas mãos, Moisés? E ele tinha uma vara. E a palavra de Deus diz que os filhos de Israel passaram pelo mar seco, também na vida de Sansão. Sansão, ele tinha uma queixada de jumento e foi com isso que ele feriu mil homens. Davi, ele tinha uma funda e cinco pedras para derrotar um gigante e aquilo já era necessário para Deus operar o milagre naquele momento. E a palavra de Deus diz que ele prevaleceu contra o gigante filisteu. A viúva de Serapta, ela tinha farinha na panela e azeite na botija. E assim foi feito o milagre. O profeta multiplicou aqueles mantimentos que ela tinha e sobre aquilo que Deus fez através do profeta, ela viveu ela, a sua família e pagou todos aqueles que ela devia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos dando continuidade com o tema de hoje que fala Há milagre no seu lar. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim